2 ovos Eu tenho 20 gramas de queijo e parmesão ralado opcional Vai colocando os ingredientes e misturando a cada adição Sal a gosto eu estou usando uma pitada porque o queijo também já tem sal Agora eu vou colocar aqui 20 gramas de psyllium 12 gramas de fermento em pó 100 ml de água quente 20 gramas de farinha de coco Poucos ingredientes, fácil e rápido Pronto, agora é só deixar descansar Vou deixar descansar por mais ou menos 5 minutos Depois vou moldar o pão Um pão só com essa massa, um pão grande Eu moldei o meu pão aqui, uma bolinha grande E coloquei para assar a forno 180 graus Depois eu falo para vocês quanto tempo ele ficou aqui no meu forno Na verdade eu estou assando aqui na minha air fryer Pode ser no forno também O meu pão assou aqui na minha air fryer, eu assei na air fryer hoje E assou por 45 minutos a 180 graus Vou cortar uma tampinha aqui bem no topo do meu pão Olha como fica por dentro esse pão É maravilhoso, maravilhoso Super fácil de fazer com poucos ingredientes Agora com a ajuda de uma colher Eu vou tirar aqui um pouco do miolo do pão Com cuidado Para rechear o meu pão, ó Eu vou usar o queijo camambé Eu cortei, tirei a tampinha do queijo Eu cortei também a lateral para ele caber aqui dentro No meu pãozinho E olha que maravilha que fica, ó Queijo aqui dentro do pãozinho Arrumei aqui nesta assadeira o meu pão com queijo dentro Aqui é a tampinha, ó, do pão Vou colocar aqui também Vou colocar o topinho do meu queijo aqui na tampinha Vou temperar com um pouquinho de orégano E um pouquinho de salsa com alho Vou regar com um pouquinho de azeite E vou levar no forno para o meu queijo derreter aqui nesse meu pãozinho Pão low carb Pão low carb Sem farinha de trigo Maravilhoso Vou levar agora para o forno Depois eu vou colocar 180 graus Depois eu falo para vocês quanto tempo ele demorou aqui para derreter o meu queijo Tirei aqui Tirei aqui o meu pãozinho do forno Ficou no forno por 20 minutos A 180 graus Eu coloquei também o miolinho que eu tirei do pão aqui para torrar E agora eu vou pegar um pouquinho do queijo aqui que está molinho Vou passar na torradinha aqui Vou comer com uma delícia gente Pãozinho com esse queijinho derretido Ficou maravilhoso Espero que vocês façam E deixe o like para mim nessa receita Porque é maravilhoso Olha, cortei aqui um pedaço para experimentar junto com o pão aqui É só a tampinha essa aqui Maravilhosa Torradinho Agora que o meu pão já esfriou O queijo esfriou Mesmo assim eu vou cortar um pedaço aqui Junto com o pão aqui desse queijinho maravilhoso Vocês podem esquentar de novo para ficar puxando Mas ficou sensacional de gostoso Já deixou o seu like? Espero que sim Deixe o seu joinha para mim Se inscreva no meu canal se ainda não for inscrito Ative o sininho para receber todos os meus vídeos de artesanato e culinária Aqui tem receita para emagrecer, para diabético Ficou maravilhoso Já está friozinho o queijo Mesmo assim está uma delícia com esse pãozinho aqui Espero que vocês façam essa receita Espero que vocês vejam as outras receitas que eu tenho de doces e salgados Tudo low carb para emagrecer e que diabético pode comer também Uma maravilha Sensacional, gente Muito, muito gostoso Low carb Sem farinha Sem glúten Sem glúten Hummm Maravilhoso Hummm Muito, muito bom Uma delícia Obrigada Muita gente Fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau